Quer te contar uma novidade? Tá grávida? Não! Não tá grávida, tá louca? É! Charara, essa tua mãe é louca! E o tatuador mais ainda? Tá, tu não vai brigar comigo! Oi, bonitos e bonitos! Ai, eu ia deitar na cama, só que eu acabei de lembrar... Calma aí, deixa eu tentar levantar... Nossa, eu tô muito enferrujada! Tô parecendo uma velha! Acabei de lembrar que eu fui pra academia ontem, depois de dois anos, e eu tô assim... Deixa eu mostrar pra vocês como que eu estou andando, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu tô andando nesse exato momento, olha isso! Eu tô andando exatamente assim, ó! Só falta a minha bengala, porque eu tô parecendo uma velha, real! Tô andando igual uma velha, que eu tô com dor nas costas, tô com dor na barriga, tô com dor em tudo! Mas enfim, meu nome é Morgana Santana, se você não me segue no Instagram, já me segue lá! Porque eu posto vários vídeos engraçados, fotos engraçadas também, como essa daqui, ó! Que tá aí na tela, eu posto várias fotos, eu me segui no Insta, Então vamos rumo ao 1 milhão! Ah, lembrando, lembrando que eu tô muito chateada com vocês, porque eu tenho... O que é que eu tenho? Eu tenho quase 3 milhões de inscritos aqui no YouTube, e eu ainda não tenho 1 milhão no Instagram! Então eu tô muito triste, eu tô muito chateada, porque nem todo mundo que assiste meus vídeos me segue no Insta! Então já me segue lá no Instagram! E hoje, gente, o que eu resolvi fazer? Resolvi aprontar com o Willian! Sim, eu vou aprontar com ele, porque ele tá merecendo! Sabe por quê? Ele faz várias sacanagens comigo! Ele já fritou as minhas maquiagens, sim, ele já fritou as minhas maquiagens! Ele já falou que a Chanel foi roubada, e eu fiquei desesperada quando ele falou que ela foi roubada! E ele também já disse que tinha outro filho! Ele já disse que tinha outro filho! Você tem noção disso? Também fiquei muito, muito brava! Então como eu quase não sacaneio ele, eu pensei que chegou a hora da minha vingança! Eu vou me vingar dessa vez, e não vai ser coisa pequena! Ah, e eu não vou só trollar o Willian, eu vou trollar também alguns amigos meus, vou tentar trollar minha família, e eu vou tentar ir na casa do meu sogro, porque meu sogro eu acho que é a pessoa que mais odeia tatuagem, assim, da família, sabe? Ele não gosta de tatuagem, e ainda, eu tatuar o nome do filho dele, eu acho que ele vai me chamar de louca! Então eu vou trollar todo mundo hoje, entendeu? Porque hoje eu tô no perigo! Já mandei uma mensagem pra ele, falando que eu vou fazer a tatuagem, ó! Vamos ver o que ele vai responder! Na verdade, eu já comentei com ele que eu ia fazer uma tatuagem, porque eu tenho muita, muita vontade de fazer uma tatuagem! Uma tatuagem bem pequenininha, assim, de aviãozinho, de papel! Vou mostrar pra vocês qual que é o desenho de tatuagem que eu tenho muita vontade de fazer! Ó, eu acho muito bonitinho esse tipo de tatuagem aqui, tá vendo? Ó, um aviãozinho de papel! Sou apaixonada, só que eu faria no pulso! Eu tenho muita, muita vontade de fazer, mas não tenho coragem, olha só que lindinho que fica no pulso! Por isso que eu tô pensando muito antes de fazer uma tatuagem, porque tatuagem tem que ser uma coisa, assim, que tem um significado! Não dá pra fazer só por fazer, só porque tá na moda um certo desenho e tal, porque é uma coisa que eu vou ficar pra sempre! E além do mais, eu tenho medo, eu tenho medo de agulha! Então, eu ainda não faria! Mas ontem eu falei pro Willian que eu ia fazer uma tatuagem, ele sabe qual tatuagem que eu ia fazer, eu falei pra ele que era de aviãozinho e tal! E eu também mostrei o Instagram de um tatuador aqui da minha cidade, então, tipo assim, ele não vai desconfiar de nada! E só sei que ele vai ficar muito, muito, sei lá, vai ficar chateado de ter feito o nome dele, não sei! Vamos ver qual que vai ser a reação dele mesmo! Eu não vou levar você pra dar um rolê! Eu não vou levar você pra dar um rolê! Chanel, ô! Sossega! Eu não vou levar! É que eu tava colocando a mão ali na porta, ó! E daí ela tá pulando em mim pra dar o rolê! Ai, meu Deus do céu! Eu preciso sair escondida! Não! Sai! Fica aí! Fica aí que você não vai sair! Fica aí! Tá? Tchau! Beijo! Eu só queria ir junto! Tô indo comprar a caneta pra fazer a tatuagem fake! Já vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscrevendo aí no canal, porque se esse vídeo chegar em muitos likes, vamos pôr aí uma meta de 20 mil likes! Chegar em 20 mil likes nesse vídeo, eu vou fazer uma sacanagem com toda a minha família reunida! Eu vou fazer um jantar lá em casa e eu vou sacanear eles, entendeu? Todos eles, assim, então acho que vai ser bem punk! Mas pra isso, você deixa like e se inscrever aí no canal, tá? Achei aqui, ó, essa daqui é aquela caneta permanente, tá vendo? E essa daqui é uma bem fininha, que vai imitar bem a tatuagem, porque as outras são mais grossinhas, então eu vou levar essa daqui na cor preta, porque minha tatuagem não vai ser colorida. Eu acho que colorida é mais fake, né? Então eu vou levar a preta mesmo. Cheguei e ele acabou de me responder, ó, depois de um bom tempo. Ele falou, você vai fazer mesmo? Não acredito que vai ter essa coragem, me manda foto, não esquece! Vamos dar foto é nada! Fiz já a maquiagem no braço, ó, tá bem vermelha, tá vendo? E agora eu vim aqui na minha sobrinha, que ela vai me ajudar a desenhar o nome, o nome do William no meu braço, porque eu sozinha não consigo, deve ficar muito feio, então ela vai escrever pra mim. Não é! Gente, olha que letra linda que ela tem! Daí eu acho que depois a gente passa por cima de novo, pra ficar grossinha, sabe? Aham! Ah, tá falhando! Tá falhando? Tá! Que caneta ruim, eu comprei de 99! Quer que eu veja se tem uma ali? Não, não precisa! Dá uma batida na caneta, eu acho que pega daí! Ai, ai! Tá tentando, ó! E eu acho que tá dando erro, mas tá ficando legal a letra! Vai, faz o restante! Ah, não vai dar diferença! Uma pior que a outra! É que eu acho que é por causa da maquiagem, talvez! Estourou a caneta! Olha isso! Deixa eu ver! Meu, será que não dá ali ainda? Não, acho que não! Voltei! Eu fiz uma nova tatuagem, como vocês viram, a caneta estourou, então eu fiz aqui uma nova tatuagem, ó, tá vendo? Eu acho que ficou bem bom, daí eu fiz com delineador, porque com caneta não estourou tava dando certo, daí ó, eu fiz com delineador e eu coloquei esse plástico, fiz um coraçãozinho também, eu achei que ficou bem real, gente, eu achei que ficou bem bom mesmo, deu trabalho pra fazer isso sozinha, mas deu certo, agora eu vou deixar a câmera gravando, daqui a pouco o Ilha deve estar chegando, que agora já são seis e meia, ó, seis e meia da noite. Tô com dor na tatuagem, dor por causa da academia. Claro que eu fiz, eu escolhi o que eu ia fazer, eu fiz! Cara, eu não acreditei, tu fez do nada forte! Tô com gelizinha! Hum, você acha que eu gosto? Não, eu não gosto. Não, eu não gosto. Não gosto. É, quero ver essa tatuagem. É, pequenininha. Ai, mas amanhã eu vou voltar lá pra fazer a outra. Que outra? É que eu ia fazer a outra, calma, eu ia fazer a do aviãozinho, né? É, pois é, eu achei que tu ia fazer do aviãozinho. Não, eu vou fazer do aviãozinho, no pulso. Só que eu fui fazer a primeira, eu não aguentei a dor, daí amanhã eu vou voltar lá pra fazer a outra. Tá, mas essa não doeu então? Então, por isso, essa doeu, entendeu? Ah tá, tu não queria fazer mais... Daí eu pedi pra ele parar, é, daí amanhã eu volto, porque tava doendo. Ah tá, tu não quis fazer a segunda? É, meu palma só tá inchado. Aí o que que tu fez nessa daí? Se não era o avião. Tá, tu não vai brigar comigo. Senta aqui. Brigar no voo, né? Senta aqui. Não briga. Ó, depois de amanhã a gente faz 6 meses de candado, eu resolvi fazer uma surpresa. Tá, deixa eu ver. Não acredito que tu fez isso. Não! Não, isso aqui é de mentira, cara. Não toca, tá doendo, meu. O Chanel quase pulou na minha tatuagem. Ai, falou. Tô com dor no abdômen. Meu Deus, deixa eu ver. Cara, isso daí não pode ser, não pode ser. Vai ali, ó, vai ali. Não toca, não segura no meu braço. Não pega. Deixa eu ver de perto. Dói, cuida. Tá vermelho. Tá vermelho, viu? Cara, mas... Que tatuador foi, cara? Que letra mais feia? Que letra mais feia? Que letra feia? Para, não é pra encostar. Não encosta no plástico. Não, isso daí não é de verdade. É que ele falou que só tem que tirar o plástico amanhã. Não, isso daí não é de verdade. É de verdade. Cara, que letra mais feia, pelo amor de Deus. É, para, é de verdade. Não segura no braço. William e o coração. Por que eu não posso? Cara, não pode ser que fez. Tá, mas ia... Tu não gostou, poxa. Eu fiz uma homenagem para ti. Não, não é ideia, galera. Fora tudo isso, tu poderia ter procurado um tatuadorzinho. Melhor, né? Eu não gostei. Meu Deus, olha que letra mais ridícula. Amor, poxa. Cara, eu não acredito que tu fez. Chara, essa tua mãe é louca. E o tatuador mais ainda. Eu ainda acho que sei, né? Cara, não pode ser, cara. Muito ruim, é verdade. Meu Deus do céu. Tem que prender o tatuador que fez. Meu Deus do céu. Eu mostrei o Instagram dele ontem para ti. Tu falou que ele era bom. Chara, não pode ser. O cara é fazer um trabalho desse aí. Ele tem que ir para a cadeia, beleza? Mô, eu mostrei. Tu não mostrou a tatuagem? Ah, gostei. Poxa, eu vou tampar então ela. Eu gostei da homenagem, mas... Não, amanhã eu vou lá tampar. Mas não ficou bem feita? Eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma rosto ou alguma coisa então. Tu faz um meu rosto. Hehehehehe. Não lembro que eu não consigo levantar o sofá. Ai, tô quebrada na academia. Cara, eu não acredito que tu fez isso, sério. Manda foto para tua mãe para ver a reação dela. Manda, manda, manda. Manda foto. Eu tirei até foto. Foi da hora. Olha como tava vermelho. Não, mas ficou muito mal feito. Tá, sério. Tu não mostrou a minha tatuagem. Eu gostei, mas ficou ruim. Eu gostei da homenagem, mas a qualidade da tatuagem ficou péssima. Vamos lá mostrar a tatuagem para teu pai? Eu tinha que mostrar. Por que tu tá filmando? Porque eu queria filmar. Eu filmei meu dia fazendo tatuagem? Cara, meu Deus, meu pai vai ficar louco. Vamos mostrar. Eu quero mostrar para tua família. Eu tinha que mandar uma foto para tua mãe. Não, gente. A tatuagem, ó. Vamos lá. Vamos mostrar para o teu pai que eu fiz uma tatuagem com teu nome. Já sei. Faz uma tatuagem fake em você. Só para falar para o teu pai que tu fez uma com meu nome também. Não. Viu? Faz no teu braço. Eu não vou fazer nem fake. Faz no meu braço. Essa tua aí é fake. Não é fake. Não é fake. Eu nunca vi a qualidade. É uma tatuagem tão mal fake. Não é fake. Eu faço uma fake no teu braço. Daí a minha é original e a tua é fake. Não. A tua é fake. Não é fake. Eu estou falando que não é fake. Meu Deus. A coisa mais boa feita dessa. Amor, é mentira, tá? Nunca fiz uma tatuagem igual a tua, mas não tira. É de canetinha? Não. É de delineador. Nossa, mas eu vi. Tu mesmo deve ter feito em ti própria, né? Eu vi. Meu Deus do céu. A qualidade mais única. Não, não fala que tá doendo. Olha isso. Que letra mais feia. Mas vamos enganar teu pai? Nossa, o meu pai vai acreditar. Hã? Só dele ver esse próximo. Vamos... Vamos... Eu vou escrever. O William é que escreve Morgana. Ah, tu escreve. Tá, então eu vou escrever mentira. A gente vai lá enganar teu pai. O William também resolveu tatuar meu nome. Só que o Dani ficou meio feio. Cara, eu acho que ficou pior que a tua ainda. É, ficou pior. Só que teu pai não vai reparar, eu acho, né? É, eu acho que meu pai vai cair. Ele só adivinha o papelzinho, ele já vai cair. O William, o pai do William odeia tatuagem, né amor? Mas vamos lá na casa dele mostrar que a gente fez tatuagem com os nomes. Estamos na casa do pai do William e ele não está em casa. A gente veio aqui na casa da mãe do William. A gente vai mostrar a tatuagem pra ela. Eu acho que ela vai ser a mais de boa aqui. Eu me preocupo porque é capaz dela falar, ah, eu também quero fazer uma. É, entendeu? Por isso que a gente tem medo. Eu acho que a reação melhor vai ser a do pai do William. Mas vamos ali na mãe dele ver. Gente, quer te contar uma novidade? Tá grávida? Não! Não tá grávida, tá louco? A gente vai tatuagem. E as mãos? Os dois. Os dois, olha. Olha só. O que que tu fizesse? Ui! Eu não acredito. E o dia que se você... Ah, isso é mentira. É verdade! E o dia que se você separar, o que tu vai fazer? Eu escrevo Celina por cima e daí? Não, eu vou fazer daí um desenho. Você vai fazer aquela nuvem? Uma nuvem dá pra fazer em cima? Dói, mãe. Dói, mãe. Eu queria fazer o nome de vocês aqui assim, ó. O nome dele? E o meu? Não. Só de filho. E o meu? Vou ficar com o nome da Nora aqui. E o meu? Tem que fazer o meu nome? Vocês são loucos. Consegue ver? Sim. De óculos, né? Ela não acredita. Cuida que dói, cuida que dói, dói. Não, vai ser mentirosa. Dói, mãe. Não, não. Isso aí é só inscrito. Calma com o William. Tá inscrito! Eu trolei o William também. A gente ia ir na casa do pai do William, só que ele não está em casa. A gente ligou pra ele e ele vai chegar super tarde. Então, não vai dar pra ele ver nossa tatuagem. Eu queria muito. Mas, se vocês querem, eu e o William, a gente pode trolar ele. Falar uma tatuagem pra ele e pra família toda. O restante da família. Ou até, sei lá, pra minha família. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem. E é isso, gente! Um super beijo! Amo muito vocês! Channel não para! Por isso que vocês estão aí ouvindo ela. E tchau!